RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Qual forma geométrica é mais resistente? Um quadrado ou um triângulo? Pense um pouquinho e me responda. Qual dessas formas você acha que é mais resistente? Para te ajudar, eu vou colocar algumas imagens aqui de algumas estruturas que eu considero ser bem resistentes. O telhado de uma quadra de esportes, uma ponte... Qual dessas formas, quadrado ou triângulo, você acha que é mais resistente? Se você respondeu que a forma mais resistente são os triângulos, você está correto. Só de olhar para essas figuras aqui, dá só uma olhada em quantos triângulos... Vou tentar pintá-los aqui, olha... Quantos triângulos não fazem parte dessas estruturas? Olha só quantos triângulos, olha só... Olha aqui, temos um triângulo aqui... Olha... Vou tentar outra cor aqui... Temos um triângulo aqui, olha só... Outro triângulo aqui... Outro triângulo aqui... Temos vários triângulos aqui, não? Olha... Triângulos... Vários triângulos... Certo? Olha outro triângulo aqui... Outro... Muitos, muitos triângulos... E o que será que faz essas formas geométricas serem tão resistentes? Vou propor aqui em vídeo uma coisa que você pode tentar fazer em casa. Basta você ter alguns palitinhos de sorvete e arrumar alguma forma de fazer eles ficarem articulados, ok? Você pode fazer isso com simples taxinhas, talvez, ok? Então, imagine... Eu vou comparar uma estrutura de um quadrado com de um triângulo. Imagine, então, que você pegou quatro varetinhas, quatro palitos de sorvete e montou a seguinte estrutura. Aqui temos as articulações, certo? E montou um quadrado com essas varetinhas. Adivinha o que acontece se eu aplicar uma pressão em um desses pontos desse quadrado? Vai acontecer o seguinte. Esse quadrado vai se deformar. Imagina você apertando com o dedo aqui. Isso daqui vai começar a se mover para cá. E, então, o quadrado vai se deformar. O que antes a forma estava assim. Estou fazendo em pontilhado. O quadrado vai para uma conformação mais ou menos assim agora. O mesmo aconteceria se eu aplicasse pressão em outro ponto. Por exemplo, se em vez do ponto rosa eu aplicasse pressão aqui. O que aconteceria? Ele se deformaria da mesma forma. Vamos fazer de novo. Um desenho de um quadrado aqui, que seria o seu formato original. O que aconteceria? Esse ponto aqui se deslocaria para o centro. Então, ele estaria mais ou menos aqui, certo? Eu encorajo você de verdade a fazer isso em casa. É muito legal ver isso. Ficaria dessa forma. E como ocorreria em um triângulo? Montaríamos o triângulo dessa forma aqui, certo? As articulações. Pode testar isso em casa, viu? Eu te aconselho, te encorajo. Se você fizer pressão em qualquer ponto desse triângulo, qualquer ponto, qualquer aresta, qualquer vértice, esse triângulo não vai perder sua forma. O máximo que você vai conseguir é empurrar ele daqui até aqui. Ele vai se deslocar na mesa, onde você estiver fazendo sua experiência, mas a sua forma vai se manter. E por que sua forma se mantém? Bom, o triângulo é a única figura que não pode alterar sua forma sem que antes ele altere o comprimento de suas arestas. Então, se essas arestas aqui têm um comprimento fixo, você não está alterando o tamanho delas, a sua forma não vai mudar, ok? E é por esse exato motivo que o triângulo é uma estrutura geométrica muito rígida. Ela é tão rígida que, além dos exemplos que você viu ali das pontes, das treliças, né? Também podemos utilizar o formato de triângulo para estabilizar outras formas. Como, por exemplo, essas porteiras aqui, essas portas de celeiros. Veja que, ao passar uma barra de madeira aqui na diagonal, cria-se o formato de um triângulo. Da mesma forma aqui também, cria-se formatos de triângulos que deixam essas entradas aqui, essas portas, as porteiras, muito mais resistentes. E não é à toa que, de 10 em 10 estruturas de macarrão, em competições de construção de pontes, os triângulos estão presentes. Olha só o que essas pessoas fizeram. Fizeram uma ponte de macarrão, macarrão mesmo. E olha só o tanto de peso que essa ponte aguenta. Tem uma pessoa em cima dessa ponte e tem uma caixa aqui, uma corrente de ferro e vários pesos aqui dentro. Então, agora você já sabe. Se você precisar reforçar alguma estrutura ou quiser construir algo realmente resistente, não pense duas vezes, use um triângulo, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo na próxima aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!